Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender como que a gente faz a instalação de pacotes aqui dentro do R. Pra quem não sabe como instala o R, o RStudio, dá uma olhadinha aí nas outras aulas que a gente já ensinou isso, ok? Então, vamos começar. Então pessoal, aqui no RStudio a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir um novo script. Então eu vou vir aqui, tem esse netzinho de mais, setinha do lado, R-Script. A gente pode fazer a instalação do pacote de duas formas diferentes. Por meio de comandos, ou então vir aqui, ferramentas, instalar pacotes. Aqui dentro nós temos duas opções. Nós temos uma opção repositório CRAM, que é quando a gente vai instalar pacotes que está na internet, nesse repositório CRAM. Ou então a gente pode fazer um download de pacotes, guardar ele no nosso computador e instalar ele diretamente no nosso computador. Então essas são as duas formas de a gente instalar pacotes dentro do R. Vou deixar aqui em repositório CRAM e vamos ver como que a gente instala aqui alguns pacotes muito legais para a gente trabalhar com análise de imagens. Um pacote bacana para isso é o IMAGER. Então basta vir aqui, escrever IMAGER. Vocês podem ver que já vai aparecendo aqui o nome de vários pacotes que a gente tem. Coloquei aqui IMAGER, então eu quero instalar esse. Vou deixar aqui a todos os dependentes e vou vir em instalar. E é só esperar um pouquinho que ele vai instalar. Prontinho. Já apareceu a mensagem aqui de pacote instalado. O outro pacote também que nós utilizamos muito é o OpenIMAGER. Então eu escrevi OpenIMAGER. Já apareceu aqui, IMAGER. Vou clicar em cima e vou vir em instalar. Então essa é uma forma que a gente consegue instalar o pacote sem precisar escrever comandos nenhum. Já finalizou aqui a instalação do pacote. Vamos aprender agora como que a gente instala o pacote por meio de comandos. Basta nós escrevamos aqui install.packages. Eu acho que começa a escrever, já apareceu aqui. Eu vou clicar em cima dele. E entre aspas a gente escreve o nome do nosso pacote. Nós vamos instalar um pacote que é chamado Polor Science. E eu vou dar aqui um ctrl enter. Ao fazer isso, o R já vai à internet, faz o download desse pacote e instala esse pacote. Então como vocês podem ver, a instalação aqui no R é muito fácil. Esses comandos, o nome desses pacotes, vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram refazer esse passo a passo. Mas existem alguns pacotes que não são submetidos nessa plataforma do R-CAM. Aquela plataforma do R, onde tem todos os pacotes que são cadastrados ali no site. Tem um pacote, por exemplo, muito utilizado para dar a imagem chamado EBI imagens. Para a gente instalar o EBI image, a gente precisa vir no site onde nós encontramos esse pacote. Então eu vou escrever aqui, EBI image R. E aqui já apareceu o site do biocondutor. Que é o site que hospeda esse pacote. Então, entrando aqui nesse site, há exemplos de vários outros sites que hospedam pacotes, além dos que tem lá na plataforma do R-CAM. A gente vê aqui como que faz a instalação. Basta nós copiarmos aqui os comandos, dar o ctrl c, colar aqui dentro do R, ctrl v e executar. Então, apertar ctrl enter, ctrl enter, ctrl enter. Então a gente executa cada uma das linhas de comandos que nós escrevemos aqui, apertando ctrl enter. E é só esperar um pouquinho ele fazer a instalação e o que ele perguntou. É necessário fazer a atualização de alguns pacotes. Você quer atualizar todos, algum, nenhum. Então, A para instalar todos. S é alguns e N nenhum. Vou colocar aqui a letrinha A e falar que eu quero atualizar todos os pacotes. Aí, eu tomo o enter, aguardo um pouquinho. E ele vai atualizar todos os pacotes que o EBI Image precisa para funcionar. Então, pessoal, já foi feita aqui a instalação, já foi feita a atualização dos pacotes. Eu vou... Outros pacotes que eu gosto muito de utilizar, para trabalhar com análise de imagens, que, na verdade, eles nem trabalham com imagens, né? Mas as suas funções, eles servem para muitas coisas, inclusive para imagens, né? Por exemplo, eu posso utilizar muito redes neurais. Para eu utilizar redes neurais, eu utilizo um pacote chamado rsnns. Então, para eu instalar ele, está o... .pacase, abre aspas, rsnns. Vou apertar o ctrl enter, esperar um pouquinho, ele vai instalar o pacote. Outro pacote muito legal é o DIPR, né? Esse pacotinho aqui, ele faz para a gente algumas análises, como a esqueletonização, né? E o FIM, que é muito legal para a gente olhar o comprimento de alguns objetos, né? Então, tem isso dentro dessa função. E o outro pacote bem legal também, é isso daqui, ó. Install.pacotes, abre aspas. Eu vou escrever aqui, nnet. Vou dar um ctrl enter. O nnet, ele tem algumas funções bem bacaninhas. E uma das que eu mais gosto é uma que faz a regressão logística para caso multinomial. Ou seja, a gente consegue trabalhar quando a gente quer fazer uma predição para diferentes classes, né? Então, se eu estou trabalhando com imagens, por exemplo, a gente tem um fundo azul, né? O objeto de referência vermelho e a planta é verde. A gente consegue, então, trabalhar para separar os pixels dentro dessas três classes com uma função, né? Dentro desse pacote aqui, nnet. Então, isso daqui é só para a gente aprender como que a gente consegue fazer a instalação de pacotes dentro do R. Nós vimos aqui uma forma de nós fazermos por meio de comando. Como que a gente faz, né? Por meio aqui do ferramenta, próprio guia de ferramentas. E como que a gente faz também para instalar pacotes, né? Que estão hospedados em outros sites. No caso específico aqui do ebimage, apenas copiando esses comandos aqui em ctrl certinho, né? Algumas vezes, dependendo da versão do R, pode ser que dá algum erro. E esses comandos aqui não dão certo. Então, há algumas opções, né? A gente poderia, por exemplo, fazer o download do pacote aqui no formato zip ou nesse formato tar. E depois fazer a instalação do pacote a partir desse arquivo que vai estar no nosso computador. E outra opção também é vir aqui nessa aba install. E aqui dentro dessa aba install, nós temos aqui alguns comandos que a gente pode testar. A gente executa esse. Se não der certo, tem alguns outros comandos aqui embaixo. E a gente pode ir testando esses diferentes comandos até dar certo a instalação do ebimage, ok? Então é isso, pessoal. Para quem não se inscreva no canal, se inscreva. Sempre, sempre a gente está compartilhando muita coisa bacaninha aí, ok? E até a próxima aula.